Fala galera, aqui quem? Fala Vagabos Manos com mais um vídeo pra vocês e o Grizado, o vídeo de hoje é um outro vídeo de Rocket League, esse vídeo é muito interessante mesmo, muito legal, eu tô assistindo até o final que eu decidi fazer as cores mais valiosas do Rocket League, eu nunca vi nada parecido assim no Youtube, que eu fiz de acordo com estatísticas e preços, eu fiz vários cálculos aqui, então demorou bastante pra fazer esse vídeo, e mano, é sério, esse vídeo ficou muito interessante, eu gostei de ter feito esse vídeo, é uma coisa que tirou um pouco minhas dúvidas, eu tenho certeza que vocês vão gostar também, então já deixa o like aí porque demorou bastante mesmo pra fazer esse vídeo, mas enfim, vocês estão ligados que atualmente existem 13 cores no Rocket League, que são elas, a cor preta, branca, cinza, vermelha, rosa, pink, cobalto, sky blue, marrom, amarelo, lima, forest green, que é a verde, laranja e a cor roxa, beleza? E mano, vocês estão ligados que se uma roda tem várias cores, depende, varia muito o preço, ou seja, a cor preta vale muito, a cor branca vale pouco, ou em outra roda, a cor preta vale pouco e a cor branca vale muito e assim por diante, beleza? Então mano, o que eu fiz no vídeo de hoje? Eu somei o valor de vários itens aí pintados, da cor branca, preta, cinza, de todas as cores, e fiz a média do valor de cada cor. Ah, Vagavos, como é que você fez a média do valor de cada cor? Vou dar um exemplo aqui pra vocês, mano. Eu fiz com 85 itens o jogo, 85 itens que existem pintados. Eu peguei todas as rodas exóticas, muito raras, importadas do jogo, além de eu ter pegado todos os bushes pintados, os carros pintados e também as rodas incomuns do jogo, que são aquelas que já vem as rodas padrões, por exemplo, uma Sunburst, uma Vortex pintada. Eu só não peguei, mano, os decalcos pintados, as antenas pintadas, tem alguns banners pintados também e também alguns chapéus pintados, né? Eu não fiz com esses itens porque eles são muitos daí, seria muito cálculo pra fazer, então iria demorar muito mesmo. Só que eu fiz com 85 itens, foi bastante item mesmo. Então mano, o que eu fiz? Vou dar um exemplo aqui, mano. Se eu pegar a cor default, que não é a cor, né? Seria padrão. Se eu pegar as 6 primeiras rodas exóticas aqui, WonderMatch Equalizer, Ricard IP5, Clockwork, Chrono e FGPS. O que eu fiz, mano? Vocês estão ligados que no site mostra, não tem o valor exato do quanto custa, mas mostra uma variação de 1 a 2K, 0.5 a 1 e tudo mais. Então eu peguei todos os valores máximos, ou seja, eu peguei 2, 1, 1, 1, 1 e 0.5. Então pra fazer a média desses 6 itens, o que eu faço? Eu somo 2 mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 0.5, o que daria 6.5, né? E divido tudo isso por 6, que é a quantidade de rodas que eu estou fazendo a média. É que nem você vai fazer uma média de escola, uma média aritmética de escola. Você tem 3 provas, você tira 7, 7 e 6. Você soma 7, mais 7, 14, mais 6, 20. Divide tudo isso por 3. Daria uma média aritmética da sua nota, beleza? É basicamente isso que eu fiz com todas as cores aqui, só que eu fiz, mano, de 85 itens. Mas é claro que não são todas as cores que possuem em todos os itens. Ou seja, vou dar um exemplo aqui, a cor preta. Não existe a cor preta na roda Icaro P5. Então, pra eu somar a média das 6 primeiras rodas da cor preta, eu somo 37 mais 24, mais 4, mais 5, mais 2. E divido por 5, mano. Eu não divido por 6, eu ignoro a Icaro P5. É como se eu não existisse ela na cor preta, beleza? Então, mano, eu fiz basicamente isso com todas as cores. Foram 85 itens, demorei bastante pra fazer. Mas tenho certeza que ficou um resultado bem interessante e que vocês vão gostar, mano. Então, eu vou começar aqui a listinha. São 13 cores. Então, eu vou começar aqui da 13ª cor mais valiosa, né, mano? Que acho que alguns já tem ideia do que que seja. Vocês já devem saber mais ou menos o top 3, hein? Mas, enfim, mano. Em 13º lugar tem a cor Burnt Siena. Sim. A cor Burnt Siena, que é uma cor marrom, né? É uma cor basicamente marrom aí. E, mano, ela custa em média aí nos itens 1K,32. 1.32K, mano. Sim. E tem, nesses 85 itens, a cor Burnt Siena tem 81. Ou seja, tem vários itens aí. A cor Burnt Siena é uma das cores que mais aparece nos itens. E tem uma média aí baixa de 1,32K, né, mano? Obviamente que tem itens que custa mais, tem isso que custa menos. Por isso que a média deu basicamente isso. Seguindo aqui, a 12ª cor mais valiosa é a cor Pink, mano. Por surpresa de alguns, sim. A cor Pink eu também fiquei surpreso. Vai ter muita surpresa nessa lista, beleza, mano? A cor Pink tem em média 2,21K, mano. Sim, 2,21K a cor Pink ocupa a 12ª posição. Pra minha surpresa, a Pink, mano, é uma das cores também que mais aparece aqui. Desses 85 itens que eu fiz a estatística, ela aparece em 83, mano. Ou seja, apenas em 2 itens ela não apareceu. E ela tem em média 2,21K. E, mano, já seguindo aqui, mano, eu tenho embrasado hoje. Eu tenho certeza que vocês vão gostar dessa lista. Porque tem uma cor aí em especial que me surpreendeu bastante. Que tenho certeza que vai surpreender vocês também, mano. Seguindo aqui em 11º colocado, tem a cor Orange. A cor laranja, mano. Um pouquinho acima só da cor Pink. Ela tem em média 2,25K por item, né, mano? E essa é a cor que mais aparece nos itens. Dos 85 itens que eu fiz, mano, ela aparece em todos. Ou seja, mano, a cor laranja aparece em basicamente todos os itens do jogo. Isso que eu achei bem interessante também descobrir hoje. E, mano, eu tenho uma média aí de 2,25K. Uma média, não vou dizer baixa, mas não vou dizer alta também. Uma média razoável, entendeu? Mas o resto aqui supera um pouquinho, mano. Da décima primeira aqui agora, na verdade, a décima segunda, que é a Pink, que tem 2,21K. Até a sétima posição é tudo meio encostado, mano. Só a Burnett Sienna que realmente ficou bem atrás de 1K, né. 1.32K. Só ficou a única cor aí que ficou na casa da 1K. Já entrando agora no top 10, mano, na décima colocação tem a cor amarela, a cor Saffron, né. Essa cor tem em média 2,37K por item, mano. Uma cor bem da hora, eu curto bastante a cor Saffron. Ela não aparece tanto, assim, uma das cores que menos aparece. Ela aparece em 77 itens desses 85 que eu fiz a estimativa. Ou seja, uma cor que não tem algumas rodas aí, não tem alguns itens. Mas que é uma cor valiosa, que muita gente gosta, inclusive eu. E, mano, nada mais, nada menos que a décima posição. Agora, na nona posição, tem uma cor muito parecida com a Saffron, que é a cor Lime, a Lime, né. Que, mano, é uma cor muito parecida com a Saffron em alguns itens. E eu vou estar dando o exemplo aí das cores na roda Zomba, né, que dá pra diferenciar bastante. Mas realmente a Lima e a Saffron tem uma noção muito parecida em alguns itens, né, mano. Especialmente a Zomba. A Zomba, Saffron e Lime não mudam muito, não. E a Lima, mano, tem em média 2,44 keys por item. É uma cor que até me surpreendeu, eu achei que ia ficar um pouco mais atrás ainda. Atrás que Pink, por exemplo, atrás que Saffron também. É uma cor que muita gente gosta. Eu não sou muito fã da cor Lima, mas já curti. E eu, né, mano, nona posição, né, não tem muito o que comentar. Ocupando agora a etapa posição, a cor Cobalt, mano. A cor Cobalt. Uma cor que eu gosto bastante. Custa em média 2,48 keys por item. Um pouquinho só acima da cor Lima, nesses 85 itens que eu fiz. Claro, mano, que se eu fizesse com todos os itens, somando todos os chapéus pintados, decalcos pintados, poderia mudar um pouco a média, né. Por isso que eu fiz só dos 85 mais importantes. Senão ia demorar muito realmente pra fazer de todos os itens. Mas acho que valeu a pena, mano. Então a Cobalt ocupa a oitava posição, com em média 2,48 chaves por item, mano. Ocupando agora a sétima posição, nada mais nada menos que uma das cores mais daoras do jogo. A cor Forest Green, a cor verde, né. Uma cor muito chamativa, muito daora. E ela já se distancia um pouco da Cobalt, né. Enquanto a Cobalt, que é a oitava posição, ocupava 2,48 keys por item, a cor Forest Green ocupa 2,9 keys, mano. Ou seja, é quase aí 3 keys por item, a cor verde. Uma cor muito chamativa, muito interessante, muito linda mesmo. Essa cor aí aparece em vários itens também. Desses 85, ela aparece em 83. Ou seja, tem poucos itens aí que não possuem a cor verde. É uma cor muito linda mesmo, muita gente gosta. Então, mano, sétima posição pra Forest Green. Ocupando agora a sexta posição, surpreendendo, aposto que todo mundo me surpreendeu também, é a cor cinza. Sim, mano, a cor gray aparece na sexta posição, custando em média 3,01 keys por item, mano. Praticamente 3 keys por item. A cor gray me surpreendeu, acho que após que surpreendeu todo mundo. Porém, mano, tem um detalhe. Ela só apareceu nessa posição, porque se vocês forem olhar o gráfico, aí eu vou estar mostrando o print na tela, das rodas incomum do jogo, aquelas rodas padrões pintadas, a cor gray é uma que quase não tem, mano. As cores que tem nessas rodas aí, tem um valor muito baixo, custando de 0,5 a 1 key. A cor cinza não aparece nessas rodas, então não contou na média, mano. Foi por isso que ela tem uma média mais alta, porque esses itens que custam pouco aí, a cor gray não tem, mano. Então, ela meio que não contou na média. E é a cor que menos aparece nesses itens também. Nesses 85 itens que eu fiz, a cor gray aparece em apenas 71 itens, mano. Ou seja, foi a cor que menos apareceu nesses itens, por isso que ela tem uma média mais alta, porque os itens que possuem essa cor, tem um valor um pouquinho mais alto. Então, mano, foi talvez por esse motivo aí que a cor gray apareceu nessa posição. Mas não vou desmerecer essa cor, porque, mano, nesses itens que eu fiz, custa em média aí a cor gray 3 keys. Ou seja, um valor bem alto, a cor gray aí impressionando todo mundo, aposta, mano, ocupando a sexta posição. Agora, entrando no top 5, tem uma cor muito linda também, gosto bastante. A cor purple ocupa a quinta posição com um décimo só a mais do que... Um décimo, né? Desculpa, mano. Um centésimo a mais só do que a cor gray. Ela custa, em média, 3,02 keys por item, mano. Sim, a cor purple, porém, ela aparece bem mais do que a gray, né? Enquanto a gray aparecia em apenas 71 itens, a cor purple aparece... Purple, né? Aparece em 80. Ou seja, aparece na maior parte dos itens aí. Então, mano, tem um valor bem da hora, muito considerável, a cor purple aí, uma cor roxinha, muito linda, muita gente gosta. Então, mano, top 5 aí pra cor roxa. Agora, na quarta posição, uma cor muito bonita também, muito lindinha, muito da hora, que muita gente tem essa cor como xodózinho, que é a cor sky blue, mano. Sky blue, um azul aí, um azul celeste, né? Um azul cor do céu. Tem, em média, 3,25 keys por item. Uma cor muito chamativa, muito linda também. Eu acho essa cor muito da hora mesmo, eu uso direto no alfa console e tudo mais. E, mano, se você gosta de sky blue, fica feliz, mano, porque custa, em média, aí, essa cor, 3,25 keys por item. Então, uma cor muito valiosa mesmo, já tá entre o top 4 aí do jogo, então, uma cor lindíssima que é valiosa, mano. Então, se você gosta dessa cor, mano, não se sinta intimidado de mostrar um item que você tem dessa cor. Entrando agora no top 3, mano, já no pódio aqui desse vídeo, tem as três cores que a maioria deve ter pensado que ia estar nesse top 3, né? E, mano, então, na terceira posição tem a cor black, mano. A cor preta é uma das minhas cores preferidas no jogo. Uma cor muito bonita, muita gente usa item. Não tem muito o que falar da cor black, né? E, mano, a cor black tem, em média, nada mais, nada menos do que 4,47 keys por item. Uma média muito alta. A cor black é uma cor muito valiosa, que vale demais, muito valiosa, que vale demais, essa é boa. Então, mano, a cor black, cara, pensa, se você pega aí 10 itens da cor black, aí vai ter, em média, 4,47 keys, mano. Então, é uma cor realmente muito cara, muito linda. E vamos agora só pro top 2. Agora, no top 2, mano, tem uma das cores mais preferidas da galera também, a cor crimson, né? A cor vermelha, digamos assim, que tá praticamente uma key acima da cor preta, em média. Ela custa aí 5,46 keys por item, mano. Uma média muito alta. Eu realmente me surpreendi bastante também com a cor crimson, porque, mano, mais de 5 keys aí, em média, em 85 itens, é uma média muito alta, mano, muito alta. Então, a cor vermelha tem que ser muito, muito valorizada, uma cor muito bonita. E é culpa top 2, né? Mano, não tem muito o que falar. Agora, vamos pro top 1, que todo mundo já imaginava qual que é, talvez, antes até de começar o vídeo. Eu também já imaginava, é uma cor meio óbvia, né? Que é a Titanium White, a cor branca. E, mano, não tem muito o que falar dessa cor. Ela está disparada, disparada mesmo. Mesmo, mano, muito disparada. Enquanto a Chrysler, a segunda cor aí, mais aliosa, tem em média 5,46 keys por item. A cor Titanium White, a cor branca, tem em média 16,68 keys por item, mano. Sim, vocês não escutaram errado. Quase 17 keys em média por item. Ou seja, a Titanium White, mano, está realmente uns 5 patamares acima das outras cores. E isso no quesito de preço, né? Porque, mano, realmente é muito, muito mais aliosa que as outras. Elas ocupam o top 1, tipo, merecidíssimo. Só com a Coctane Branco, com a Zomba Branca, a Pax Branca. Já ganha de todos aí, né, mano? Porque é uma média que já dá absurdamente alta só com essas rodas aí. E, mano, ela aparece em muitos itens mesmo. De 85 itens, a cor branca aparece em 84. Ou seja, apenas em um item, desde 85, não possui a cor branca. Então, mano, é uma média extremamente altíssima, altíssima, altíssima. Ocupando o top 1, merecidíssimo, como eu falei. Então, se você tem um item branco aí, você está ligado que vale muito, né, mano? E, mano, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu realmente gostei de fazer esse vídeo. Achei muito interessante mesmo. Eu me surpreendi bastante. Aposto que vocês também devem ter gostado. E, mano, eu demorei realmente para fazer esse vídeo. Eu calculei muitos itens, muitos cálculos. E talvez eu possa ter errado alguns cálculos, né, que eu deixei passar em branco e tudo mais. Então, me perdoem se algum cálculo deu errado. Mas, enfim, mano. Resumindo isso aí, lembrando que os preços foram de acordo com os do PC, beleza? Eu não fiz de acordo com os preços do PS4. Porém, não deve fugir muito, não. O PS4 deve ser mais ou menos a mesma ordem. Burned Senna, Pink, Orange, Saffron, Lime, Cobalt, Forest, Green, Gray, Purple, Sky Blue, Black, Crystall e Titanium White. Beleza, mano? Então é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dê o like aí pelo trabalho que realmente demorei muito para fazer esse vídeo, mano. E é isso, mano. Aquele abraço, às vezes no próximo vídeo. Valeu e eu fui!